Se você for aí um cara honesto no Brasil, você não vai dar certo. E é isso aí. Fala, galera. Se inscreve no nosso bagaço aqui, deixa seu like, galera, dúvida, mensagem embaixo na descrição do YouTube. Galera, vídeo importante, falando umas perguntas aí mais interessantes que eu recebi, tá? O nome da pessoa é o Orlindo Machengo, beleza? O Orlindo Machengo fez uma pergunta e o Gustavo Carvalho também fez uma outra pergunta que eu ainda não respondi. O Orlindo, eu já fiz, já respondi o Orlindo, tá? Ele fez uma pergunta. Será que vale a pena recomeçar a vida com 40 anos aí? Eu vou responder essa pergunta, tá? E essa pergunta também vem inclusa com uma outra também, do Gustavo Carvalho também, que fez hoje a pergunta. Fala, Diogo. Vi um outro vídeo seu falando sobre não ter medo de ir sem saber tanto inglês. Você acha que vale a pena meter as caras aí e ir, porque o melhor jeito de aprender é na convivência do dia a dia com os americanos. Abraço, Gustavo. Abraço também. Também abraço também pro Orlindo. Uma pergunta que você pode começar a vida aos 40, beleza? Tá? E o do Gustavo também, que é interessante, beleza? É... Sobre vir pra cá, tá? Não sabendo muito o seu inglês, beleza? Vamos lá, galera. Falar sobre o inglês, tá? Gustavo, pra você vir pra cá, você vai trabalhar com o aplicativo, tá? Tem um amigo que eu busquei ali no aeroporto, chamado Evandro. Foi um amigo que é o que caiu de moto, tá? Ele não sabia nada de inglês, galera. Nada. Ele está se virando, beleza? Ele mora com um brasileiro, tá? Numa casa com brasileiros. Eu acredito que ele não vai avançar muito, tá? No inglês dele. Eu recomendo sempre você morar, galera, colar mesmo com o americano. O americano vai te ensinar muita coisa, muita coisa que você não sabe. E se você falar inglês, se você errar, o americano vai consertar o seu inglês. Ele vai realmente te ajudar. Ele vai falar assim, ó. Se o inglês está errado, fala desse jeito, beleza? Ele vai falar, galera, do jeito que ele fala, que é o nativo, beleza? Eu geralmente falava do jeito que eu pensava em português. Mas a minha esposa, até hoje, me corrige, tá? Se eu falo uma coisa, uma palavra em português e eu traduzo para inglês, galera, sai aquele do jeito do brasileiro. A minha esposa fala assim, para o americano, para as minhas amigas entenderem, Diogo, fala desse jeito, beleza? Às vezes eu falo alguma coisa, tá? Que eu estou acostumado a falar porque eu criei a frase em português e traduzi para inglês, galera. E quando o americano recebe a minha resposta, ele acha que eu falei alguma coisa errada e minha esposa, às vezes, me explica, ou às vezes, explica para as amigas dela, tá? Que aquilo que eu falei não é aquilo que eles estão pensando, beleza? É um pouco complicado, beleza? Mas cola com o americano, beleza? Se você puder, cola com o americano para você poder aprender o inglês correto, beleza? E se você for trabalhar, ô Gustavo, de aplicativo, se você tiver o mínimo de dar bom dia, de dar boa tarde, de perguntar, de dizer obrigado, de dizer nada, de perguntar perguntas bobas, tá? Você vai aprender o mínimo para você trabalhar com o aplicativo, que vai ser, galera, muito tranquilo, beleza? Não é difícil você trabalhar com o aplicativo com pouco inglês. Seria difícil se você trabalhasse num bar, beleza? Ou trabalhasse aí num restaurante, que tivesse que atender as pessoas falando inglês. E aí eu não recomendo você muito. Mas se você vir para cá estudar, beleza? Até ir numa escola, você encarar mesmo, você estudar do YouTube, do Instagram, você consegue aí você virar em um ano, beleza? Se virar em um ano, você consegue aí ter a sensibilidade de ouvir e também um pouco da fala, fechado? O problema, galera, é você ouvir a sensibilidade do inglês, galera, no início, é realmente muito difícil. Você não entende como é que outro brasileiro consegue falar inglês, mas depois de alguns anos você consegue já entender e ver que não é tão difícil, fechado? E lembrando, galera, você aprendeu outra língua, você acaba desbloqueando mais uma parte do seu cérebro, fechado? Gustavo, então, se você quiser vir com pouco inglês, trabalhar com aplicativo, só recomendo, valeu? Vamos lá, Pô. Pergunta do Olindo Machingo. O cara perguntou, Diogo, vale a pena ainda ir com 40 anos de idade? Galera, esse amigo que eu trouxe, que eu peguei no aeroporto lá, que é o de moto, ele tem mais ou menos aí, não sei se 40 anos ou um pouco menos, tá? Ele deixou a esposa e o filho dele lá no Brasil, beleza? No Rio de Janeiro e veio sozinho. Olindo, é difícil? Eu vou explicar pra vocês, Olindo, bem simples, tá? É difícil você morar no Brasil com 40 anos porque você não sabe aonde você vai parar, tá? Com 40 anos aqui você consegue comprar um carro, tá? Com 3 meses de salário aqui, Olindo, você consegue comprar um carro com 40 anos, beleza? Consegue alugar uma casa, beleza? Consegue comprar uma bicicleta, consegue comprar uma câmera fotográfica pra ser fotógrafo, beleza? Se você... Qual a chance de 40 anos sobreviver? Eu acho que você vai sobreviver muito bem se você não estiver cansado, beleza? Diogo, se eu tô focado, Diogo, eu tô focado, eu quero... Com 40 anos eu quero chegar aí, eu quero vencer. O aqui você consegue vencer, sim, Olindo. Você consegue chegar aqui, bater de frente com o sistema e aqui eles dão chance pra você crescer. Olindo, eu não sei qual é a sua profissão no Brasil, tá? Mas eu tenho boas novas pra você. Se você é marceneiro, se você é professor de Jiu-Jitsu, se você tem alguma atividade, tá? Que você pode criar uma empresa aqui, tá? Tipo, Diogo, eu sou... Eu faço mesas, beleza? Você pode, galera, criar uma empresa pra fazer mesas, beleza? Eu sou marceneiro, eu sou pintor de casa. Essas coisas, galera, você não precisa de alguém pra trabalhar. Só você criar uma empresa e você com 40 anos de idade, você pode começar o seu negócio. Ah, Diogo, eu gosto de cortar grama. Tem também. Aqui na Califórnia, o que você mais vê é mexicano limpando o chão, cortando grama, beleza? Eles com um carro, com uma picape, com cortador de grama, tá? Com aspirador de pó, que eles limpam a rua lá com aspirador de pó, com um ventilador lá doido, beleza? Então, se você tem 40 anos, tem alguma habilidade dessas, tá? Que não seja, galera, buscar um emprego em algum tipo de mercado, de loja. Se você sabe fazer alguma coisa, pintor de casa, pintor de meio fio que nem o exército faz, pinta meu fio, tá? Essas coisas, você pode criar uma empresa que com 40 anos ou com 45 anos, com 50 anos, anos, você pode trabalhar no seu ramo, sendo o seu chefe. Ah, Diogo, mas eu tô velho. Galera, vou explicar uma coisa pra vocês. Nos Estados Unidos, existe uma lei que você não pode impedir uma pessoa de 70 anos de idade pra trabalhar. Eu vou dar um exemplo muito claro pra vocês. Se você já veio de avião pros Estados Unidos, você vai ver que as aeromoças dos aviões americanos, tá? Dos aviões americanos, que no Brasil, as aeromoças precisam ser novas. Então, as aeromoças no Brasil tem que ser bonitas, tem que ser novas, o cabelo tem que estar limpo, bem arrumado, o coque arrumado tem que estar bem arrumado. Mas nos Estados Unidos, você vai ver, gente, até na Disney, tá? Na Disney, você vai ver, gente, coroas de 70 a 80 anos trabalhando. E vai receber o mesmo salário, beleza? Você vai receber, galera, as mesmas condições de benefícios também que uma pessoa de 30, 25 anos de idade, beleza? Aqui, por lei, os Estados Unidos não podem proibir de contratar uma pessoa acima da idade. Eles vão contratar vocês, tá? E você vai continuar trabalhando independente da sua idade. Ah, Orlando, você pegou seu brinco, você casou com uma coroa aqui, tá? Você 40 anos não, casou com uma coroa rica e você agora já tem o seu green card, beleza? Você vai trabalhar até o final da sua idade. Se você quiser trabalhar até 80 anos de idade, você vai ter um emprego garantido, tá? Com o seu green card, beleza? Aqui, você vai ver até aqui nas aeromoças, ou as pessoas que trabalham dentro do avião, nas linhas aéreas, tipo, a Delta, a América Airlines, tem muita gente, galera, velha. Digo mesmo velha, 65, 70 anos de idade, você vai ver aeromoças, tá? A era moça, não sei como é que fala isso, tá? Flight, a chama de flight atender. Gente, acima da idade, trabalhando, porque por lei, nos Estados Unidos, você é obrigado a contratar. Então, Orlando, se você vem pra cá pra começar, tá? Digo aqui, recomeçar é no Brasil, por quê? Se você vem pra cá, você vai começar uma nova vida, tá? Um novo, um novo país. Agora, vai tentar recomeçar no Brasil. Ah, Diogo, não gostei daqui. Aí você vai ter, sim, que recomeçar tudo no Brasil, do zero. Ah, Diogo, mas por que que não começar, recomeçar nos Estados Unidos? Por quê? Aqui no list, você acha móveis, televisão, coisas de cama, travesseiro, já vi até colchão, porque eu não pegaria colchão, beleza? Eu fiz até um vídeo agora, um vídeo passado também, de um amigo meu que achou uma coisa de quarto, um armário de quarto, novíssimo. Então, aqui, se você quiser ir na igreja também, Orlando, pedir uma ajuda, a pessoa vai ajudar vocês com comida, com roupa, com roupa de cama, e no list, você vai achar o que você quiser. É só você parar na porta de uma faculdade, bem famosa aqui da Califórnia, que você vai achar cama, mesa, televisão, beleza? Tudo isso, galera, 0800. 0800, então, pra você começar a vida aqui, é muito mais fácil. A única coisa que impede você, imigrante, ou olhando, de começar nos Estados Unidos, é somente o seu inglês. Se o seu inglês for o básico, se você for trabalhar com o aplicativo, que nem eu trabalho, galera, a pessoa precisa de um inglês aí, básico, beleza? Só entender que a pessoa vai falar na hora de você pagar, na hora de você retirar o alimento, ou a comida do restaurante que você vai pegar a comida, beleza? Fora isso, começar aqui com os 40 anos, começar, valeu? Eu não vou falar recomeçar, porque aqui é mais fácil você ter as coisas, beleza? Começar aqui com os 40 anos de idade. Só não começa quem tem preguiça. Olhando, se você vem focado, com disposição, sozinho, que eu digo que sozinho é a melhor coisa, que ninguém vai ficar perturbando você. Se você sentar a família no Brasil e vem sozinho, é muito mais fácil você quebrar muros aí, que se você vier com alguém, beleza? Sozinho, você pode dormir tarde, trabalhar mais, beleza? Produzir mais também, fechado? Mas, galera, 40, 30 anos de idade, 50 anos de idade, começar nos Estados Unidos é muito mais fácil que recomeçar no Brasil. No Brasil, se você venha tudo, não deu certo aqui e vai voltar para o Brasil, é difícil você ter dinheiro novamente para recomeçar no Brasil. Você vai ter que morar novamente na casa dos seus pais, se você volta para o Brasil para recomeçar. Então, digo logo, galera, digo logo. Quer tentar a vida, está com 40 anos de idade, vai à luta, tenha fé, galera, tenha muita fé em Deus que você vai vencer. Não esquece sempre de estudar um pouco do inglês e não ficar colado, galera, com os brasileiros aqui, que os brasileiros aqui, galera, são horríveis. Eu digo logo, os brasileiros aqui, galera, são horríveis. Não são todos, tá? Mas a maioria aqui é triste, beleza? Mas começar com 40 não é problema nenhum, lindo. Eu gostei da pergunta, por isso que eu estou fazendo vídeo, porque eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, agora está muito tarde, galera. Não é tarde para começar aqui, que aqui, se você quer fazer uma coisa, você vai chegar até onde você quer, porque as oportunidades aqui é de primeiro mundo. No Brasil, infelizmente, o Brasil não é um país de terceiro mundo. Eu digo que o Brasil é uma selva. Só dá certo no Brasil se você é deputado, jogador de futebol e presidente da república. Só isso que dá certo no Brasil. Se você for aí um cara honesto no Brasil, você não vai dar certo. E é isso aí. Vídeo sério, galera, se inscreve nessa bagaça aí, deixa seu like, galera. E dúvidas, tá? Mensagem embaixo aí. Pode fazer, galera, pergunta aí, que nem o Olindo Machango fez, tá? Diogo, vale a pena isso? Vale a pena aquilo? Vale a pena comprar um carro agora? Vale a pena comprar um carro depois? Deixa essa pergunta, tá? Eu tenho várias perguntas aqui que eu estou escrevendo no papel para responder a vocês. Estamos juntos, galera. Se inscreve aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.